Bom dia galera, olha, eu acho que hoje nós vamos chegar no primeiro destino que é muito difícil chegar, nossa tá demorando, hoje é sete e um dia, vamos dar uma conferida aí pra ver se que é, as roupas secaram, as roupas de chuva seca rápido, ó, que legal, só as calças, essa aqui secou, as calças só a pontinha faltou, essa tudo sequinho, beleza, olha assim. Espera a gente devorar tudo, Paulo, vamos dar uma olhada aqui, ó, tapioca, tapioquinha, ó, tapioca, ovo cozido, ovo enchido e pão, é bolo, bolo, que delícia, vamos lá, precisamos de energia. Tudo bem? Hotel e churrascaria da Gilbana, muita gente fina, olha a Shell aqui. Agora vamos seguir em direção a barreirinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E já andamos mais um pouquinho, estamos indo na estrada que leva a São Luís, daqui a pouco a gente vai dobrar direção barreirinha, faltam 200 e alguns quilômetros. Paramos pra abastecer de novo, a gasolina tá se mantendo na casa 5,5, agora 4,90, por aí. Passamos por umas cidades aí que tá louco. Nossa, é muita gente, é bem diferente do que a gente tá acostumado, mas estamos aqui conhecendo, né? Mas vamos comer uma coisa que hoje a gente chega nos Lençóis Maranhenses, na cidade barreirinha. Só pra mostrar um pouquinho o estado das motos agora. Por enquanto tudo certo. As médias continuam boas, sem mais problemas. A moto do Paulo tá babando um pouquinho aqui na bengala, mas é mínima coisa. Não é, Paulo? Esqueceu da limpeza, Paulo. E essa moto aqui, essa moto sim que deve estar estranhando, né? Mas por que for me trocar de dono, né? Mas me perguntando é que tá uma moto do dia. Eu vou pegar. Hora do lanche. Limpou? Limpou. Só nem marca, nem suja o banho. É, mínima coisa, mínima coisa. Mantenha controladinho que não vai dar problema. Limpou. Isso tem uma moto por habitante? É uma moto por habitante. Eu calculei que é uma moto por habitante. CG Pop Biz. CG Pop Biz. CG Pop Biz. Por isso que a Honda tá aqui. Tem. Tem. Foi tíssimo. Foi tíssimo. Todo lugar. Sem placa, andando sem capacete, andando 4, 5 em cima. Ali passaram com um galo. Tinha um galo, tava segurando um galo. E os outros eram alguns passarinhos. Entendeu? Rapadinho. Aham, galo com os passarinhos, né? É. É, é. Ó. Você viu alguma polícia militar dentro de alguma cidade? Algum policial? Alguma viatura? Nada. Nada? Não existe. Absolutamente nada. Não existe... não existe regra, né? Não sei. A regra é que todo mundo vive em harmonia. Parece que... Eles entendem. Porque as leis são só para o sul. Isso faz vista grossa. Não sei. Não sei. A gente tem que estudar mais esse lado aqui. Vamos perguntar? Vamos perguntar hoje em Barreirinhas. Lá possivelmente a gente vê que tem mais turistas, né? Vamos aprendendo a sobreviver aqui, né? Vamos. Vamos mais um pedaço. Vamos. Vamos mais um pedaço. Vai mais aqui atrás. Vem, 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 vem. Meu Deus, que pancada. Vamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto